Aquela mulher Cartou com você E fazendo de boboca Você não entendeu E bancou O Zé Guinoca Aquela mulher De vestido preto Com o colo todo aparecendo Você não vê logo Ela fosse viúva Não estava no salão Toda se revestindo Cartou com você E fazendo de boboca Você não entendeu E bancou O Zé Guinoca O otário no vale É cheio de muita Gentileza Tem passe Barato de ficar pensando Que é numa beleza Só dança com a dama E ela lembrou Lá no meio do salão Quando termina o baile O que tem pro otário É uma perda de mão Comigo não Aquela mulher De vestido preto Com o colo todo aparecendo Você não vê logo Você não vê logo Ela fosse viúva Não estava no salão Toda se remexendo Cantou com você E fazendo de boboca E fazendo de boboca Você não vê logo Você não entendeu E bancou O Zé Guinoca O otário no baile É cheio de muita Gentileza Tem passe Tem passos baratos E fica pensando Que é numa beleza Só dança com a dama E ela lembrou No meio do salão Quando termina o baile O que tem pro otário É um aperto de mão Comigo não